Ele disse que eu fiz muito dinheiro nela mais cedo. Lua, faltou uma lua, amarelo, estrelinha azul aqui, boa rapaz, eu pego o multiplicador alto, boa vermelho, 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 mas está querendo pagar mesmo, não omiti, 9 contos aqui, 10 contos, tem 9 chances para não pegar esse dinheiro, bora, para não, para não, para não, para não, começou agora, azul de novo, Eita, rapaz, está querendo pagar mesmo isso, bem que o bicho falou, que a gente está lá, tá bom, oito contos, falta um real para nós tirar o prejuízo, e quanto nós estivermos ganhando, nós fica nela, azulzinho, azulzinho, chegou, agora, acabou lá, vem, agora, nós já vamos esconder para ver se nós ganha, agora, acabou lá, hein, galera, vou até fazer mais, não, O pé free chegou, é daqui para casa, agora, azul, 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 retrigue, carai, está bom, mim, hoje, bicho, vai um, uma, Carai, bicho, mas dá para dar um, dá não, carai, carai, tu tem que salvar nós, raparinha, vai, tu já roubou tanta gente, ajude nós, que Deus me pedou, é, deu retrigo, mas não está dando pica nenhum, bora, vai, lua, 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 boa, é, oito, tem que pegar oito, azul, 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 Boa, manda, 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 Xiii, cara, tinha bateria, era para ter chegado a um real, ó, 18.40, ele está rodando, hein, carai, bicho, calpou, por carai, eu falei para esse bicho, que o bicho estava com a calceta, bicho, o bicho sabe o que faz, hein, Vigo, confia em neles desde o começo, nela, não, não, e o bora, que o bicho não sabe, na hora errada, Se Matheus tem uma calzinha boa aí, ó Pode dizer, Matheus Pode dizer que agora confiou você Hoje é você, Patakal Não deixe o Diogo falar Não que o Diogo Nada, não Diogo Eu tava com 9 mil, o Diogo entrou na live É o que não foi 10 mil, 9 mil Diogo entrou na live, 9 mil foi isso, bora Até o jogo chora Nossa, tu dormi Bora Não, tem que pegar Matheus Essa velha tá safada, bicho Essa velha tá ladrão E existe agora É só pra vocês virarem né Caralho, gente Pega algum curso, rapaz Hummm Caralho, bicho, bora Aqui tá foda, bicho Ah, percebi Aqui não tem o que fazer Aqui eu tô tentando porque eu sou um jeito boa Mas aqui tá foda Olha, o bolo veio de lado errado Vem pro lado certo Filho da peste Tup Bolo pro outro lado Última chance pra ver se É aqui Aqui tá pôde Opa, colo, ó Aí cola, cola, uma coisa aí Opa, aí coloquei um brigadinho Coloca aqui um negócio Hummm Colou assim Azum aqui Azum aqui ó Azum aqui ó Azum aqui ó Azum aqui ó Não colou porque essa vagabunda velho ó Estragou o jogo bicho Eu sabia, deixa eu estragar o jogo do calão Vou dar uma rodada aqui pra tirar a mazela Vai no clube tropicano, aí você forma E tu, clube tropicano vai dar tua bunda pra lá Mas tá lá até difícil pagar, sei que milagre pagou dessa vez Tem que ter coragem Tem que ter coragem porque... Amarelo, tem que ser amarelo, amarelo Amarelo, 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 amarelo Um bolinho, tem que ter bolinho, tem que ter bolinho Amarelo, o que é essa? Ó, tem a trebolinho disso aqui em seguida Acabou, né? Nove chance, hein? Imagina Não, eu vou lá Eu vou lá, Diego Errado sou eu, Diego Quem ia cair nas tuas conversas Errado sou eu Pô, se eu não cair não Mas como sou eu Vou lá perder dinheiro pra tu pegar depois Pegou aqui, ó Eu sabia que aqui tinha dinheiro Aqui tinha dinheiro Mas Diego pegou com conversa dele Olha É, mas ficou vindo dia isso Dá uma azada perto, eu diria O Diego começou a falar, ó O Diego vai simbora O Diego conseguiu vender a porta Tava lascado Opa Olha, ele tá vindo O dinheiro tá vindo É Diego falar dela É Diego sai de perto e o dedo vem, ó Isso aí foi dar uma mijada Isso aí foi dar uma mijada Opa Quem tá te contando esses mentiros, Diego? Tu tá em qual grupo, hein? Mateus falou Me falaram que o BigBest tá pagando Mas eu não sei Mas ele falou Que o BigBest tá pagando Mas eu não gosto Quem tá te contando esses mentiros, Diego? O que eu toco vira o... O que eu toco vira o... Abençoado Abençoado E você que nem escuta E aí Aí fica reclamando É verdade Vai conhecendo mais medo Vai conhecendo mais medo aí, Diego Vai conhecendo mais medo aí Contra um punhado de medo, ó O seu conhecedor de medo aí Tá dando certo aqui, ó Não pode não Não conhece mais medo Você pra conhece mais medo É um toeto Se vir a partidinha agora, hein? 50 conto 50 conto Tão votando Tão votando Tão votando Tão votando Ó o azulzinho aqui, ó Caralho, a gente tá querendo pagar Tá querendo pagar Se pegar uma fileirinha aqui Vai ser dinheiro infinito A fileirinha aqui, ó Pouco Pegou é dinheiro Não, não paga não Começou agora Tu me roubou a noite todo mundo Aqui, ó Bateu o limite dele, hein?